Comunismos versus globalismo e conservadorismo. Você sabe a diferença entre o globalismo e o comunismo? Nós vamos fazer uma série de vídeos, são quatro vídeos nessa série de estudo, que normalmente fazemos para membros do canal, mas vamos disponibilizar para todos vocês. Esse vai ser o vídeo 1 da série de quatro vídeos. Dê o seu joinha, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos, assista até o final e diga para mim se você gosta desse tipo de estudo, se é algo que realmente te interessa, para que a gente possa fazer mais assim. Então, assista até o final e diga o que você acha. O globalismo, o comunismo e o conservadorismo é muito complicado também. Então, requer paciência para tentar ajudar você a entender o que realmente é. Porque se você não entende, você vai ficar perdido nos grupos. Você é facilmente enganado. Então, por isso, a necessidade de você entender do que a gente fala de comunismo, globalismo e etc. Então, vai chegando aí. Primeira coisa que eu gostaria de explicar para você de cara, de cara, é o seguinte. Você tem que ter a capacidade de entender a diferença de globalização e globalismo. Então, a gente tem que ter a ideia. Por exemplo, globalista e globalização. A gente tem que ter a diferença do que é. Então, a globalização é um fenômeno de ordem econômica. Então, quando você fala de globalização, não é nada ruim. Globalização é bom. Então, esse é o primeiro ponto que você tem que entender. Globalização é bom. O que é globalização, Fábio? Globalização é, por exemplo, quando você compra um celular. Eu tenho um iPhone. O iPhone é feito na China, enviado para os Estados Unidos e a gente compra nos Estados Unidos. Tem partes feitas em Taiwan, tem partes feitas, por exemplo, no México, tem partes feitas em um montão de lugar. Globalização. Isso é bom. O Brasil, ele vende commodities, por exemplo, para a China. Globalização. Isso é bom. O Brasil compra produtos da Europa, o Brasil compra produtos da China, o Brasil compra produtos dos Estados Unidos. Você tem vários produtos aí que são feitos em outros países. Globalização. Você pode ter um argumento do que você não... Por exemplo, aqui. Uma pessoa falou, Fábio, temos que parar de comprar coisas feitas na China. Ele não está dizendo que a globalização é ruim. O que ele está dizendo é que se nós só comprarmos coisas da China, nós estaremos enriquecendo um país comunista que é um inimigo nosso. Faz sentido. Mas não é errado o comprar. O que é errado é você ter a China como seu único comprador. Por exemplo, um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia é que a China, ela produz mais de 90% de todo antibiótico usado no mundo. Isso é um problema muito sério. A globalização é boa nesse aspecto, mas não como todos os nossos ovos estão numa cesta só. Então a gente precisa divertificar. É igual quando você investe dinheiro. Todo economista, eu não sou nenhum economista, eu não dou dicas de economista, mas é um fato de que todos os economistas, eles têm uma base que divertificação é a melhor coisa que você pode fazer. Não bota o seu dinheiro todo numa canastra só. Então, isso é um problema. Então a primeira coisa que a gente tem que diferenciar, vamos lá, mais uma vez para você entender que eu vou botar bem tranquilo. Globalização é um fenômeno de ordem econômica. Diversos países, livre mercado, isso é bom. Negociar, 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 nós temos que fazer isso, negociações, vender, comprar, isso é globalização. Globalismo já é um problema. Você tem que diferenciar globalização de globalismo. O globalismo ocorre em âmbito político, ideológico. Aí já é problema. A globalização, ela é comprar e vender entre vários mercados internacionais, nacionais, livre mercado. O globalismo já é ideológico, imposição, domínio, tirar, por exemplo, a sua soberania. É, por exemplo, dizer o que você pode ou não fazer. São os megacapitalistas que determinam o que você deve ou não usar, o que você deve ou não comer, o que ele acha melhor para você. Basicamente isso. São regras estabelecidas para salvar o mundo. Mas todas baseadas em ideologias, etc e tal. Muitas questões do globalismo, porque eles são dinheiro, 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 dinheiro. Muitas das questões que você vê os globalistas propagando, são questões vindas do comunismo para tentar destruir a cultura ocidental. Quer dizer, o comunismo, os marxistas, eles criam ideias marxistas, essas ideias marxistas são vendidas para os globalistas, os globalistas propagam para a destruição, por exemplo, do ocidente. Porque você vê uma coisa, essas ideias marxistas, elas não são propagadas dentro dos países marxistas. Já reparou que a China não aceita esse negócio de ideologia de gênero? Já reparou que a China não aceita esse negócio de um sexo diferente participar de certos esportes? Ah, então a China é boa. Não, a China não é boa. A China, ela tenta propagar, ela tenta botar dinheiro para que os globalistas propaguem essas ideias que possam destruir famílias, destruir o ocidente e toda a cultura. Isso aí é uma visão. Eles não fazem, mas eles querem que você, que o ocidente faça. E como o globalismo só se preocupa com dinheiro, ele recebe o dinheiro e propaga todo esse lixo que é propagado. Então isso aí a gente tem que entender. Então a diferença número um, para você entender o que a gente vai falar aqui, é isso. Então você, eu acho que todo mundo entendeu a diferença no caso do globalização e globalismo. Eu acho que todo mundo já entendeu. Globalismo ruim, globalização bom. Em generalizando, tá? Então já entendemos. Aí o que acontece? Muitas pessoas questionam, as pessoas questionam a questão, por exemplo, Fábio, então explica para a gente a diferença do globalismo e o comunismo. Como é? É a mesma coisa? Várias pessoas eu tenho vista dizendo que o globalismo e o comunismo são as mesmas coisas. Por quê? Como eu falei para você e canso de dizer, como as pessoas não têm tempo de explicar para você a diferença, e as pessoas só querem fazer vídeo para fazer joinha, ganhar dinheiro, eles não têm tempo de te explicar essas coisas. Então eles dizem que tudo é ruim. É aquele jargão, né? É aquela coisa que eu venho falando milhares de vezes. Duas coisas podem estar certas. Duas coisas podem estar erradas. Você pode ser contra o globalismo e concordar que o globalismo tem algumas coisas que eles fazem que são boas. Entendeu? As pessoas, poucas são as pessoas que estão tendo capacidade de entender isso. Que a gente pode sentar e bater um papo intelectual onde a pessoa entenda isso. Normalmente o que as pessoas fazem, ela é assim. Ou você é 8 ou 80. Entendeu? As pessoas não conseguem ver. Por exemplo, você vê, outro dia estávamos conversando lá no nosso grupo de WhatsApp e falávamos sobre o ator. Estavam lá as pessoas falando sobre atores, né? Atores, Denzel Washington, o Arnold Schwarzenegger e todos esses atores de cinema de Hollywood. E eu reparei que as pessoas conversando sobre esses atores, ninguém falou do Leonardo DiCaprio. O Leonardo DiCaprio, ele se tornou uma figura na política globalista, né? Ele se tornou uma foto do globalismo. Por ele ser uma foto do globalismo, as pessoas tendem a não gostar dele. Mas a pessoa que consegue entender o que eu falo, ele consegue ver que o DiCaprio, ainda que eu não goste, da ideologia do DiCaprio, eu concordo a dizer que ele é um dos melhores atores que existem em Hollywood. Se você ver os filmes que o DiCaprio fez, foi um dos melhores filmes em Hollywood. Então você consegue ver as duas coisas. Eu consigo ver que o DiCaprio é um ótimo ator e consigo ver que o DiCaprio é um bosta quando eu venho falar de política ou ideologia. Eu consigo ver as duas coisas. Eu consigo ver que a Anitta, politicamente, só fala bosta, mas como uma empreendedora, como uma empresária, ela é sensacional. Eu consigo ver as duas coisas. O Brasil, o povo brasileiro, está proibido de ver as duas coisas. Porque se a pessoa diz que você fala bem da Anitta, você automaticamente é um petista. Você gosta da Anitta, você é maluco. Basicamente é isso. Se você diz que o DiCaprio é um grande ator, você automaticamente concorda. Não. As duas coisas podem ser verdade. Ele pode ser um grande ator e um bosta ideologicamente. A Anitta pode ser uma horrível ideologicamente, mas uma grande empresária. Então, aí que você começa a poder ter a capacidade de intelectual de conversar com uma pessoa. Começa daí. Das pessoas entenderem que não existe 880, não existe ou ele ou ela. existe um lado cinza. E quando a gente fala de globalismo, a gente tem que entender isso. Por exemplo, as pessoas que vêm conversar comigo sobre globalismo, todas elas ficam em checkmate. Elas ficam numa sinuca de bico e não conseguem sair. Por quê? Porque elas querem discutir comigo de que o globalismo é tão ruim quanto o comunismo. E eu, com perguntas práticas, eu as coloco em uma sinuca de bico onde elas não conseguem sair. Não tem? Elas ficam sem respostas. Entendeu? Eu digo que o Brasil se tornou um país de três pilares. Nós temos os conservadores, temos os comunistas e temos os globalistas. Nós, conservadores, lutamos pelo conservadorismo. Lutamos contra o globalismo, contra o comunismo. Mas nós, conservadores, sabemos que o maior perigo dos dois é o comunismo. O conservador sabe que o globalismo tem suas falcatruas, mas tem suas benécias. O conservador sabe disso. Já o conservador, quando olha para o comunismo, ele sabe que o comunismo não tem absolutamente nada de bom. Nada. Você não pode colocar uma coisa boa.